Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então, esse vídeo da aula 13, ele tá subindo novamente aqui na plataforma do YouTube pelo seguinte, eu fui informada por alguns alunos que o vídeo não tava carregando com áudio legal pra vocês nessa semana passada. Então, eu me comprometi de regravar esse vídeo da parte 1 do capítulo 13, a parte 2 eu acho que foi ok, né, pra todo mundo, e aí então vocês assistam esse vídeo e depois assistam o da semana passada, beleza? Lembrando que essa semana agora a gente tem um encontro online ao vivo pra fazer uma revisão pra prova, ok? Pra gente fazer um alinhamento aí, porque parece que o capítulo anterior, o capítulo que vai ser cobrado na prova, que é o capítulo 12, se eu não me engano agora, é o sobre fotografia, ele não foi completamente dado, então fiquem tranquilos, a gente vai ter essa oportunidade aí ao vivo, né, pra gente trabalhar esse conteúdo, tá? Mas, pra que a gente não atrase aí o nosso planejamento, volta aqui o capítulo 13 e vamos em frente. Então, bora lá, bora começar. O capítulo 13, ele fala então sobre o debate ecopolítico, ok? Ou mais conhecido como questão ambiental, né? O que que é essa questão ambiental, é mais palatável, é mais comum a gente ouvir falar, né? Porque ecopolítico ou questão ambiental, e por que que é mais correto eu chamar de debate ecopolítico do que de questão ambiental? primeiro de tudo, porque quando a gente fala de meio ambiente, se percebeu ao longo do tempo, né, quanto mais, e aí a gente vai ver aqui a evolução desse debate, foi se percebendo uma necessidade de se pensar políticas públicas a nível global, inclusive, pra amenizar a questão, pra reverter a questão da degradação do meio ambiente, se entendeu que não se faria isso, veja bem, eu usei a palavra política pública, então você não muda o sentido em que está avançando a sociedade, o planeta nesse sentido de degradação, sem o uso da política, política no sentido literal mesmo, né? Política não partidária necessariamente, mas a política como a arte da negociação, né? Então, quando eu falo de meio ambiente, eu necessito de seres políticos dispostos a fazer, ou, no caso, deixar de fazer, caso, né, não queiram se colocar, e a gente vai ver que há agentes políticos institucionais ou individuais, é, que não querem esse debate, que, enfim, que acreditam que o planeta vai bem, obrigado, e o que a gente tá fazendo é suficiente, ou que o desenvolvimento econômico vem antes, enfim, vamos ver como é que tá essa coisa hoje, então, por isso, ecopolítico, que eu quero ficar frisado pra vocês, é isso, é um debate ecopolítico, porque você não discute o eco, você não discute o ambiental sem a política, vamos ver isso. Então, o histórico aqui do debate é o seguinte, né, como esse debate evoluiu, se percebeu, sobretudo a partir do século passado, do século XX, uma série de consequências aí, de catástrofes ambientais que aconteceram, a própria corrida espacial, que levou o homem à lua, e a gente tem as primeiras imagens, né, de satélite, que mostram já um certo grau de devastação da Terra, de derretimento das calotas polares, um evento econômico, que foi o cheque do petróleo, vou mostrar pra vocês como que isso, um evento econômico, vai influenciar no meio ambiente, a percepção de que a temperatura global estava subindo, o fenômeno da explosão demográfica, ou seja, do crescimento vertiginoso da população mundial, e a constatação, né, sobretudo porque a partir do século XX a gente tem a criação da ONU, né, que vai atuar aí multilateralmente em vários países, tendo como um de seus objetivos, é justamente conter a questão da miséria e da fome do mundo, porque, ô meu Deus, finalmente perceberam, descobriram que há fome, que há miséria no mundo. Então, você teve uma série de catástrofes ambientais, né, como um evento que ficou conhecido como a noite, fugiu o nome aqui, mas um evento que aconteceu em Londres, no meados do século passado, que cobriu toda a cidade de fumaça tóxica que vinha, né, das fábricas, o acidente de Minamata, na Baía de Minamata, no Japão, uma série de eventos ambientais que foram acontecendo e que colocaram pra sociedade global de que há problemas e de que a gente precisa pensar alternativas em vários sentidos de conter aí os problemas ambientais, sejam eles problemas de poluição ambiental, é, é, dos rios, do ar, enfim. E aí, por que que eu trouxe aqui também a questão do Choque do Petróleo de 1973? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é importante estar atento, gente, e mais à frente vocês vão ver como que o econômico se conecta com o debate ambiental, porque esse evento, o que que foi que aconteceu, né? É, na década de 70, no contexto da guerra entre os Estados, entre recém-criado Israel e o povo palestino, você teve aí, no contexto da guerra dos seis dias, uma reação da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que culminou na elevação do preço do barril de petróleo do dia pra noite. Isso provocou uma crise econômica que modificou, inclusive, os rumos do próprio capitalismo global, inclusive, na busca por novas matrizes energéticas, porque se percebeu que, além do petróleo ser extremamente poluente e finito, ele é uma matriz energética problemática do ponto de vista da geopolítica, né? Porque é uma, é uma matriz energética, uma matéria-prima, que tá situada, sobretudo lá no Oriente Médio, que é um local onde você tem problemas políticos gravíssimos. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é interessante notar, eu quero que vocês tenham essa, essa malícia que percebam que a coisa não é só abraçar o verde e proteger o ursinho panda, que envolve também questões econômicas e geopolíticas muito sérias, ok? Bom, o que eu comentei com vocês sobre a questão do crescimento demográfico, né? Então, a gente tem, a partir da década de 50, sobretudo, muito em função das melhoras das condições sanitárias, do fim das grandes guerras, do melhoramento, do avanço da medicina, dos métodos contraceptivos, o mundo experimenta, de certa forma, um crescimento demográfico muito grande, sobretudo na Ásia e na África. Vamos pensar aqui que a África ainda hoje é o continente no mundo que apresenta índices socioeconômicos ainda muito problemáticos, né? Então, isso coloca o debate da fome, porque, gente, vamos pensar aqui, né? Num país onde há fome, onde há miséria, a questão ambiental, ela não é tratada como uma questão de primeira ordem. É muito tranquilo você da Europa, né? Propor aí determinadas políticas ambientais quando você tem uma economia estável. Nesses outros países, onde você tem guerras civis acontecendo, onde você tem várias epidemias de saúde acontecendo, é muito mais complicado. Vamos pensar aqui também que a Ásia, ao mesmo tempo em que ela cresce a sua população, ela cresce também em termos de economia, né? Diferente da África, que teve uma melhora muito grande na sua economia, a Ásia, sobretudo na China e na Índia, cresceu muito a sua economia, a sua indústria. Então, isso coloca, né? Olha como que o problema ambiental, ele, ao mesmo tempo em que ele é percebido, no mesmo momento em que ele se torna também cada vez mais complexo, né? E aí, então, diante de toda essa complexidade, toda essa tensão, a gente vai ter o início, aí o advento dos chamados movimentos ambientalistas, né? O movimento ambientalista moderno, que em grande parte vai evoluir das teses neomalthusianas, né? O que que são as teses neomalthusianas, galera? Vamos lembrar aqui. Malthus foi um... ele era um pastor, na verdade, né? Inglês, e ele vai propor, né? Ele faz uma... ele elabora uma tese onde ele diz que, isso lá no século 17, se eu não me engano, ele vai dizer que o crescimento da população tá sendo de tal forma que o planeta Terra não vai aguentar suprir as necessidades desse crescimento, né? Então, vai ter... vai crescer a população de tal forma que a gente não vai ter recursos naturais suficientes para alimentar toda essa população. Esse debate, ele foi ficando para trás, até que na década de 70, sobretudo, você tem o advento do eco-neomalthusianismo, que vai colocar aí essa perspectiva de que, olha, veja, Malthus não estava de tudo errado, né? A população do mundo cresceu tanto, como a gente viu aqui nesse gráfico, que vai faltar recursos, né? E aí, em 68, você tem o Clube de Roma, que foi a reunião de uma série de cientistas, políticos, enfim, empresários, que se reúnem e escrevem um relatório chamado Os Limites do Crescimento, que vai culminar na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? O PNUMA, que existe até hoje, que é responsável aí por convocar as cúpulas do meio ambiente. E esse relatório, ele traz aí uma série de dados que realmente apontam os limites do crescimento econômico dentro dessa perspectiva do eco-neomalthusianismo, ou seja, de que estamos crescendo em número de população e o planeta não vai dar conta. Nesse mesmo período, você vai ter o surgimento de várias ONGs, como WWF, Greenpeace e tantas outras que existem até hoje, vão surgindo e vão acabando. Bom, em 87, e aí, galera? Essa parte aqui de todas as conferências, eu sugiro que vocês façam uma leitura atenta do livro, ok? Existem questões vestibulares que cobram bem cada uma dessas conferências, então vale a pena ler com calma cada uma delas. Eu trouxe aqui um debate mais geral, tá? Só pra situar vocês. Então, em 87, o debate avança do eco-neomalthusianismo, de que é porque a população cresceu que o meio ambiente tá sendo tão degradado, tão suprimido, e você começa a ter, pela primeira vez, a utilização do termos desenvolvimento sustentável, ou eco de desenvolvimento. Isso vai acontecer em 87, na Conferência de Estocolmo, aonde vai ser elaborado o relatório Our Future Common, ou o nosso relatório, nosso futuro comum, o relatório Brutland, como também é conhecido, então é tudo dessa mesma conferência. E nesse relatório, pela primeira vez, então, em 87, você vai ter, inclusive, cientistas brasileiros participando desse debate, que vão dizer o seguinte, olha, ok, a gente realmente tá com problemas ambientais muito graves a nível global, mas o problema não é só porque a população cresceu. Existem outros fatores. Existe, por exemplo, a questão da distribuição dos alimentos. Nós crescemos em termos de tecnologia, nós crescemos em termos de produção, mas ainda há fome no mundo. Então, será que o problema é só porque realmente a população mundial cresceu? Quando a gente vai ver, olhar dados por dados, os países mais poluentes, apesar de Estados Unidos e China se destacarem, não necessariamente a poluição tá relacionado à questão populacional. É claro que quanto mais gente, mais impacto, mas está muito relacionado à distribuição do acesso aos recursos naturais e por aí vai. Então, eles vão trazer uma perspectiva de se pensar um desenvolvimento sustentável que equilibre meio ambiente, sociedade e economia. E esse debate vai evoluindo, o Brasil chega aí junto, sobretudo a partir da década de 90, quando cedia em 92, aqui no Rio de Janeiro, a Conferência Eco 92, ou mais conhecida como Rio 92, aonde é elaborada a Agenda 21, que é uma agenda, um compromisso, uma agenda com várias metas para o século 21, trazendo aí essas três esferas econômica, social e ambiental. A Carta da Terra é escrita, e aí eu dei negrito aqui, porque é muito importante, é quando começa a ser pensado o protocolo de Kioto, que vai ser finalizado só em 1997 em Kioto, no Japão. E nessa conferência, os países se comprometem, resumindo aqui, a baixar os seus índices de emissão de gases estufa, né, numa determinada taxa, só que em 97, em 2002, vários países vão ratificar o acordo, ou seja, vão se comprometer até 2020, ou seja, desse ano, está reduzindo. Em 2002, a gente tem a Conferência de Joanesburgo, a Rio mais 10, onde esses acordos, o protocolo de Kioto é reforçado. Em 2012, novamente, o Rio de Janeiro cedia essa conferência, que é a Rio mais 20 agora. E em 2015, poucos anos atrás, a gente teve a COP21, né, a Conferência das Partes, aonde vai ser assinado o Acordo de Paris, que vai substituir o que pretendia, vocês vão entender esse que pretendia, substituir o protocolo de Kioto. O Acordo de Paris, deixa eu voltar nele aqui, eu não sei se eu coloquei, cadê? O Acordo de Paris, ele substitui o protocolo de Kioto, ele tem metas um pouquinho menos, vamos dizer assim, audaciosas, né? Enquanto o protocolo de Kioto colocava aí a proposta de reduzir até 2020 em 18% a emissão de gases estufa, o protocolo, o Acordo de Paris, coloca em 1,5. Reduzir em 1,5 ao equivalente do que tinha na década de 90 a a emissão de gases estufa. Mas antes da gente ver esses dois acordos, eu queria pensar que vocês voltarem aqui para o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Na postila de vocês, na verdade, se vocês botarem na internet o desenvolvimento sustentável, é muito comum vocês encontrarem essa definição. Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Lindo, perfeito. Temos que suprir as nossas necessidades, sem que isso traga danos para as gerações que estão vindo. Beleza, mas como a gente faz isso? Né? E aí, começa-se a pensar, então, e isso ainda está em aberto, tá, galera? O conceito de desenvolvimento sustentável até hoje não é um consenso na comunidade científica e política internacional. Mas a gente está avançando aí desde a década de 90 e atualmente vai, continua aí essa perspectiva, esse pelo menos é o nosso horizonte, né? A nossa utopia que está lá na frente, de que o desenvolvimento sustentável, então, ele tem três pilares. Um pilar social, um pilar econômico e um pilar ambiental. Eu não consigo ter um mundo verde se eu não tenho um mundo socialmente justo, onde a inclusão social é garantida, onde a justiça socioambiental é garantida, os povos da floresta, por exemplo. E se eu não tenho, no caso da economia, uma ecoeficiência, ou seja, um desenvolvimento econômico que seja capaz de suprir as necessidades sociais e econômicas dos países, mas que não agrida tanto o meio ambiente, que seja sustentável. Então, é esse entrelaçamento que a gente está buscando aí, enfim, cada país a sua maneira, com todas as suas contradições. Então, na postula de vocês, na página 22, tem uma definição que vai muito ao encontro aqui dessa gravura que eu trouxe para vocês, né? Então, um modelo de progresso que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social, a proteção e a conservação ambiental. Então, eu tenho que crescer economicamente, mas eu não posso deixar para trás a perspectiva de incluir socialmente a minha sociedade, ou seja, de diminuir a desigualdade econômica e também de preservar e conservar o meio ambiente. Bom, trouxe um gráfico aqui que mostra, né, desigualdade no mundo. Então, como é que está hoje em dia, né? A gente chegando aqui, então, finalmente nos impasses. O mundo hoje ainda é um mundo extremamente desigual, aonde 1% das pessoas detém 50% da riqueza mundial, ou seja, 80% detém apenas 5,5% da riqueza mundial. Então, cara, é uma desproporcionalidade muito grande. Pensando aqui no Brasil, 0,2% da população detém 40,8% da riqueza. Então, assim, ainda temos um grau de desigualdade no Brasil e no mundo social, né? No Brasil e no mundo muito grande. Um dos indicativos de degradação do meio ambiente está relacionado ao derretimento das calotas polares. Então, eu tenho uma imagem aqui que está até desatualizada, que mostra aí como é que estão as calotas em 2003. Então, como derreteu, a gente sabe que as consequências do derretimento das calotas polares são imensas, né? Elevação do nível dos oceanos, desaparecimento de cidades, liberação de gás carbônico, de carbono que está armazenado nas geleiras, intensificando ainda mais o problema do aquecimento global. Então, assim, os problemas são imensos, né? E o protocolo de Kyoto, que eu comentei com vocês, assinado em 97, que entrou em vigor em 2005, ele tinha, então, duas etapas, né? Onde, então, de 2008 a 2012 se pretendia reduzir em 5% a emissão de gases estufa, de 2013 a 2020 reduzir em 18%, isso em relação aos níveis de 90, mas Estados Unidos não assinou e países como os BRICS não assinaram. Isso por quê? Quer dizer, não é que não assinaram. Os países como os BRICS, eles não têm, o Brasil assinou, mas eles não têm a obrigação de cumprir as mesmas metas que os países de industrialização antiga. Por quê? Existe um princípio, isso é muito importante que vocês tenham em mente, chamado de princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Presta atenção nisso. Responsabilidades comuns. Todos nós temos a responsabilidade, todos nós, eu digo todos os países, têm a responsabilidade de preservar o meio ambiente, ponto. De reduzir a emissão de gases estufa. Porém, cada país tem a sua parcela de culpa de maneira diferenciada. Vou ilustrar aqui para vocês. A emissão de carbono em combustível, emissão de carbono de combustível fóssil no mundo. Repara, nesse gráfico aqui, que países como China e Estados Unidos, China e Estados Unidos, chegam a estão pretos aqui no mapa. Por quê? Porque são os maiores poluentes. Logo, o compromisso deles deve ser maior, o esforço desses países deve ser maior, uma vez que poluem mais. Se eu estou falando de 2005, tá? Eu trouxe esses 2005 porque é de quando entrou em vigor o protocolo de Kyoto. Então, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, um país que tem, historicamente, como os Estados Unidos, a Inglaterra, Alemanha, enfim, que tem um histórico aí de industrialização muito antiga, que já poluiu há muito tempo, eles têm essas metas mais agressivas, mais rigorosas. Países de industrialização recente, como o Brasil, eles têm metas mais brandas. A China, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles não têm as mesmas metas obrigatórias. Só que a China, como vocês estão vendo aqui, é um dos maiores poluentes. Estados Unidos não assinou, China não é obrigada. A protocolo de Kyoto foi para o esgoto, vem o acordo de Paris com metas menos. Então, como eu mencionei, um pouco mais fáceis em certo modo de serem alcançadas, né? Então, ao invés de 5 graus, 5%, você vai reduzir aí em 1,5, enfim, tem todo um cálculo complexo, por isso eu sugiro a leitura, tá? Pra gente não ficar aqui muito tempo tentando entender o acordo, mas entender que também nesse acordo, um avanço interessante é que ele propõe, dentre outras coisas, reduzir a vulnerabilidade dos países. Os países se comprometem a reduzir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, a estimular com tecnologia e dinheiro, né? Os países desenvolvidos vão estimular ações para que essas metas sejam cumpridas até 2020, promover o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia e capacitação para adaptação às mudanças climáticas. Então, entendendo que nós temos que reduzir mais o que já foi feito lá atrás, a gente vai sofrer a consequência, a gente já está sofrendo, então precisamos nos preparar melhor tecnologicamente para isso. E um outro acordo, né? Um outro ponto desse acordo é proporcionar a cooperação entre a sociedade civil, setor privado, instituições financeiras, cidades, comunidades, povos indígenas, enfim, todas as esferas das sociedades para ampliar e fortalecer ações voltadas para a mitigação do aquecimento global. Cada nação, então, apresentou como vai fazer isso. O Brasil apresentou sua proposta, Alemanha sua, a França sua e por aí vai. Seguindo, então, o que cada um considerava viável dentro do seu contexto, dentro do seu cenário social e econômico local. Até 2017, três anos atrás, 197 países assinaram um acordo e 147 ratificaram. Uma coisa é você assinar, quando você ratifica é quando o negócio começa a valer. O Brasil ratificou, inclusive, em 2017, mas lembra do grande poluidor, maior poluidor do mundo. Bom, Estados Unidos, em 2015, em 2017, na verdade, anunciou que estaria se retirando do Acordo de Paris. Estados Unidos, então, não ratifica o Acordo de Paris, sai fora, isso fragiliza muito. A gente está falando da maior potência econômica, militar, industrial do mundo. Então, quando Estados Unidos se retira, o acordo perde muita força. Hoje, sobretudo nesse contexto de pandemia aí, que era para a gente estar começando a ver, né, o balanço desses cinco anos de Acordo de Paris com a pandemia, a coisa ficou complexa. Então, gente, esse impasse aqui para a evolução, mas seria impasse que está o debate agopolítico no sentido da geopolítica, né, dos países, está realmente ainda muito complicado. A principal frente aí de mobilização, então, são essas conferências internacionais, é claro que, e aí, cada país com a sua iniciativa própria, as ONGs que atuam aí, independente, né, dos governos, mas o debate ainda é muito complicado. Então, a gente falou aqui da escala macro, né, macropolítica internacional, mas existe também um outro impasse, que é o impasse da vulgarização da sustentabilidade. Isso não está no livro de vocês, eu trouxe aqui, mas é mais a nível de provocação mesmo, né, porque dentro do sistema capitalista, é possível a gente pensar em sustentabilidade? Essa é uma provocação que o livro traz para vocês, e aí eu coloco essa questão da vulgarização da sustentabilidade. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter comprado, já devem ter visto comercial de empresas, as chamadas empresas verdes, né, a chamada economia verde. Você tem cada vez mais empresas que surgem com essa proposta de serem empresas sustentáveis ambientalmente, sobretudo, mas tem também empresas tradicionais que estão modificando e inserindo essa perspectiva da economia verde. Eu sugiro que vocês façam buscas sobre a economia verde, porque quando tudo se torna verde, acho que nem tudo é. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente está vendo empresas, governos, usando o termo sustentabilidade, como se fosse uma palavra sustentável, 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 sem definir como isso é sustentável. Então, por isso eu chamo de vulgarização. O termo é utilizado sem muito escrúpulo, sem muita definição e acaba ficando uma coisa aí bem complicada. E, claro, um debate que se coloque, aí eu sugiro que vocês façam a leitura e cheguem às suas próprias conclusões, se dentro do sistema capitalista em que nós vivemos, aonde a própria sustentabilidade vira um comércio, vira um negócio, é possível a gente pensar em sustentabilidade? Se sim, que tipo de sustentabilidade? Ok? Bom, essa era a aula de hoje, que na verdade era de duas semanas atrás, agora cumprindo aí. Espero que o áudio tenha ficado legal, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Sigam os próximos passos do roteiro e a gente se vê. Assistam o vídeo da parte 2 desse capítulo que trata sobre o Brasil no contexto do debate ecopolítico internacional e a gente se vê, galera. Um grande beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.